Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá falar do Luna, do Luna Intensa, do Novo da Natura, esse daqui, ó, esse bichinho aqui, gente, bonitinho, ó, ele vem num vidrinho, né, no frasco de 50ml, eu comprei no Mercado Livre, ok, lá, porque ainda não está sendo vendido nas lojas e revista ainda, não, né, no site, eu costumo comprar no site da Natura, mas esse daqui foi no Mercado Livre, tá, paguei 99 nele, mas parece que o preço da revista vai vir 139, ok? Mas aí, eu já digo pra vocês, o perfume é bom, quando sair na revista, quando eu lançar na revista e vier na promoção, eu acho que vocês devem aproveitar, a pessoa que já fala, vocês devem aproveitar a promoção, porque eu sou dessas, eu só compro quando não está na promoção, porque eu gostei dele, mas eu acho, eu acho que eu não pagaria 140, não sei, porque ele é tanto pequenininho, gente, é pequenininho, é 50ml, Então, 140, eu não sei, eu acho que está caro, então, aproveita na promoção, gente, compra na promoção, tá, é propaganda, filha? Não, não é propaganda, não, porque quando é bom, eu falo mesmo, tá bom, gente, é esse daqui, ó, eu não mostro, costumo mostrar caixa, não, mas eu vou mostrar pra vocês, ó, ó, vamos lá, vamos falar dele, Gente, ele, vamos lá, ele é o primeiro eau de parfum da linha Luna, tá, da linha Luna é o primeiro eau de parfum de 2018, Luna Intenso, gente, ele é bomba, Fernanda, vamos lá tirar dúvidas já, ele é bomba? Não, gente, ele não é uma bomba, tá, esse perfuminho aqui, ele não veio uma bombinha, não, mas ele veio um perfume muito bonito, muito chique, muito elegante, que eu vou contar pra vocês. A abertura, ele é classificado como quê, filha? Você já ia falar da abertura, sem falar da classificação do perfume, ele é classificado como chipre, tá, mas eu classificaria, eu, Fernanda, aqui, classificaria ele como chipre floral oriental, por quê? Porque eu sinto o toque oriental deste perfume, sim, 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 é, a abertura dele é marcante, de bergamota, assim que a gente burrifa, um braço, vamos lá, eu já tô, já usei, já, é o terceiro dia seguinte que eu estou usando o perfume pra testar, pra falar pra vocês, tá? Na abertura dele, gente, é, bergamota, pêssego e notas amadeiradas, bem evidente, isso daí eu sinto com muita evidência, com muita facilidade de sentir, bergamota, pêssego e notas amadeiradas. Na evolução, Fernanda, filha, tem gente dizendo aí que ele lembra, que ele, que ele pare, tá parecendo muito, ele veio muito com uma demosele, o que que você acha? Gente, durante a evolução, na secagem, quando ele seca, ele seca, assim, no braço ainda, ele não secou não, ele tá molhado, ó, molhadinho ainda, ó, mas quando ele seca, assim, ele me faz, ele me faz lembrar com uma demosele, mas ele não parece, tá? Mas ele não parece, vamos, vamos descartar? Não, ele me faz lembrar o coco com uma demosele, como ele me faz lembrar também o luna tradicional, né? Eu não tenho luna tradicional, tenho luna floral e tenho rosê, eu não tenho o tradicional, mas vamos fingir que esse daqui é, vamos fingir que esse daqui é branco com o transparente, tá? Vamos fingir que nós somos milp, nós somos não, eu sou de verdade, né? Pois é, ele me faz lembrar o luna tradicional, né? Porém, é, marcante, encorpado, denso e um tanto adocicado, isso mesmo, é um adocicado gourmand, Fernanda? Conta pra mim, o luna intenso, ele é um adocicado gourmand de comer? Não, não, gente, ele não é um adocicado gourmand, ele é aquele adocicado chique mesmo, tá? Aquele adocicado mais fino, mais elegante, sim. Gente, no dry down desse perfume, no dry down, secou, tá evoluindo, sim, ele é um perfume de várias fases, tá? Ele vai mudando na nossa pele, de acordo que ele vai secando, ele vai mudando, ele é um perfume mais camaleão, ele não é linear, ele não é aquele perfume passou, ficou, Porque tem perfume que a gente passa e aquele perfume, a fragrância fica o dia todo a mesma, né? Não, ele não fica a mesma, ok? Ele não fica, ele tem uma, ele vai evoluindo, ele vai mudando na nossa pele. No dry down dele, essa pegada no dry down dele some, desaparece por completo o tal do cúrcuma de mozélia, por isso que eu falo que não, 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 não é igual o cúrcuma de mozélia, tá? A gente é... Ele é encorpado, como eu disse, nada de mozélia, ele é adocicado, sim. Depois que ele, tá, depois no dry down dele, que some por completo esse cúrcuma de mozélia, ele, eu sinto um floral, um floral adulto, um floral, um floral como, filha? É um floralzão mesmo, como se fosse rosas e jasmin, tá? Um floral gostoso desse, assim, mais forte. Com patilhia, lógico, eu sinto bastante patilhia aqui nesse perfume, ok? Porque é o que deixa o perfume marcante, quem não gosta de patilhia já tá aí, já tá a dica aí, tem patilhia sim, gente, tem, lógico. Baunilha, e eu sinto um toque ambarado nele, por isso que eu falei do chip oriental, ok? Porque eu sinto um toque ambarado, porque é um perfume cremoso, ele é aveludado, tá? Ele é um perfume, assim, mais... É, não, ele não é um perfume nada de... É fresco, filha? Não, gente, não é fresco. É fresco, é o Luna tradicional, tá? Esse intenso aqui, ele veio mais noturno, mas eu uso ele, eu acho ele muito versátil, tá, gente? A pessoa é doida. A pessoa é louca, eu acho ele muito versátil, porque eu uso de dia, de tarde, de noite, essa fragrância, assim. Mas ele veio como se ele fosse, como... Tem muita gente que não consegue usar um perfuminho, um cadinho mais forte, né, gente? Mas pra mim veio ideal, tá? Ideal para todas as estações, ideal para todos... É verão, filha? É outono, é inverno, é primavera? Bora usar Luna Intenso, porque eu sou dessas, tá, gente? Não, não, ele não veio esse perfume bomba, por isso que eu te disse. Ele é muito versátil, você consegue usar todas as horas. Vamos lá. Exemplos, exemplos do que é esse perfume, filha? Do que parece esse perfume? Esse perfume, gente, vamos pegar como se fosse... Quem conhece o Luna tradicional aí, levanta a mão, tá? Vamos juntar... Esse daqui é o floral, mas finge aí que é o tradicional. Vamos juntar o Luna tradicional e juntar mais... O Luna tradicional é o perfume mais... Mais fresco, mais... Mais praia, sei lá, uma coisa mais dia a dia mesmo. Mais pra bater, mas pra poder usar mais... Aí você pega e você junta, sabe qual da Natura também? Esse daqui, ó. O Luna é o Senses? Não, esse daqui é o Intenso, tá? É o Intenso, é o Una intenso. Você junta o Luna tradicional mais o Una intenso. A intensidade desse perfume aqui, a quentura desse perfume aqui, juntando com o frescor desse daqui, tá? Dá no Luna intenso, ok? Deu, formou esse daqui. Esse com esse... Esse com esse... Luna tradicional mais Una intenso, tá? Que tem o mesmo patioli aqui. Dá na nossa fórmula do nosso Luna intenso, ok? Porque tem o quente, o toque quente desse... Quem é que lembra ainda desse perfume, gente? Que ele foi descontinuado. Ele foi descontinuado, pois é, me lembra sim. É, me lembra sim. Então, é isso. Agora, filha, você... Porque ele tem patioli mais terroso, ele é uma coisa mais assim. Mas não é patioli do Angel, não, tá bom, gente? Não é patioli de Angel, porque tem gente que não gosta... Já ouve falar patioli, já lembra o log Angel e associa os dois. E não associa esse aqui não, porque não é patioli do... Nossa, tá uma ventania aqui de derrubar as janelas. É, vamos lá dar exemplo de importados. Importados, Fernanda. Fala, me dá exemplo de importados aí. Com o que ele lembra? Gente, ele não me lembrou, assim, nenhum direto, assim, no pá, tá? No pá, assim, que é esse importado. Não me lembrou, ele me lembrou também uma... É, duas, né? Vamos juntar dois também? Vamos juntar dois. É, você pega a cor com uma Demozeri, tá? É, você pega a cor com uma Demozeri. E você pega o Jimmy Choo, ou Jimmy Choo, do jeito que você gosta de falar aí. Jimmy Choo, Jimmy Choo, né? Jimmy Choo. É, tem gente que fala assim, das duas maneiras. E junta o... faz o parzinho, junta os dois, que dá no Luna Intense, tá bom, gente? Quem conhece aí os dois perfuminhos, quem conhece vai conseguir, né, trazer essa memória olfativa pra vocês, tá bom, gente? Na minha opinião, é... na minha opinião, esse Luna aqui é o melhor, tá? É o melhor flanker da linha Luna, parabéns Natura, parabéns, porque tá cada dia melhor, tá melhorando, tá... Tá seguindo aí, né, gente? Tá seguindo aí os ritmos, o mesmo caminho aí dos grandes perfumes, dos grandes... Tá bonito, tá fazendo bonito, vamos parabenizar mesmo, vamos usar. É o melhor que eu já senti, tá? Agora vamos falar de questão... Tá, ele é chiquérrimo, ele é doce, ele é chique, ele é marcante, ele é doce na medida certa. Ele é muito doce, mas não, gente, ele é doce na medida certa. Agora vamos falar da questão, do quesito projeção e fixação. Gente, projeção e fixação. Ele projetou em mim bastante, tá? Eu digo bastante porque minha pele é ruim, só tem a pele ruim de pegar perfume. Mas ele projetou cerca de duas horas. Duas horas as pessoas sentindo e elogiando o perfuminho, tá bom, gente? Sim, ele projetou bastante. Agora, na questão de fixação, não. Ele já pecou um pouquinho, já não fixou muito. Porque sabe quando a gente dorme com perfume e não acorda cheirosa? Não acorda com cheiro? Ele é desses, ele é desses. Ele fixou cerca de cinco horas, no máximo cinco horas na minha pele, tá? Na minha fixou pouco, na sua pode fixar muito. Porque o pH da gente é diferente, ok? O pH da nossa pele é diferente e na sua pode ser fixa melhor do que na minha, tá bom? Eu gostei? Gostei muito. É um perfume que evolui, é um perfume que faz bonito. É um perfume que não deixa nada a desejar para os importados aí, tá, gente? Não deixa nada a desejar. Mas aproveita a promoção, filha. Não compra por 140, não. Vai lá, compra por 99 ou então, mais barato ainda, às vezes, né? Natura faz umas promoções muito loucas. Então é isso, meu povo. Olha só, gente, um beijo grande para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Vocês estão no meu coração. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por cada um que me acompanha, que confia no que eu falo, nas minhas resenhas, né? E agradeço mesmo, do fundo do meu coração, porque vocês são ótimos, gente. Vocês são maravilhosos. Eu sou muito feliz de poder falar, de poder conversar com vocês aí, de bater papo aí nos comentários, né? É bom, gente. É muito gostoso, é muito gostoso a gente se interagir, porque é para isso que eu estou no YouTube. É para a gente poder se interagir. Se você chegou agora, filha, se inscreve aí no canal, vem, tá? Vem curtir comigo, vem conhecer. Eu falo de perfumes quase todos os dias. Não, acho que eu falo de perfumes todo dia mesmo, né? Então tá aí para vocês, ó. Beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, tá, gente? Fiquem todos com Deus. Beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, tá?